No Brasil Numa rede convidando a balançar No cantinho da cama, raio a meio volume Cheiro de amor do meu perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho a voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito a beira A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho a voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito a beira A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Renan do Costa Show Em ritmo de choque É bom demais Nos Brasil a morena quase morre um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancarado O peixinho amassado debaixo de um batom No copo de cerveio, a viola na parede Numa rede convidando a balançar No cantinho da cama, raio a meio volume Cheiro de amor do meu perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho a voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito a beira A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho a voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito a beira A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Minha morena me beijando feito a beira 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 Minha morena me beijando feito a beira